Assentado sobre o trono Tu estás Sobre a terra Tu repousas os Teus pés O Teu russo brilha mais do que o sol Não há como descrever a quem Tu és Vive o cordeiro que foi morto e reviveu Tomou as chaves do inferno e da morte Ele reina, Ele reina em majestade Os céus declaram a glória Os céus declaram a glória que Tu tens O firmamento anuncia as obras de Tuas mãos Não há que se comparar a Ti Assentado sobre o trono Tu estás Sobre a terra Tu repousas os Teus pés O Teu russo brilha mais do que o sol Não há como descrever a quem Tu és Vive o cordeiro que foi morto e reviveu Tomou as chaves do inferno e da morte Ele reina, Ele reina em majestade Os céus declaram a glória, Ele reina em majestade Os céus declaram a glória, Ele reina em majestade Os céus declaram a glória que Tu tens O firmamento anuncia as obras de Tuas mãos Não há quem se comparar a glória, Ele reina em majestade Mas é boa, Ele reina em majestade Mas é boa sobre a terra Os céus declaram a glória, Ele reina em majestade Os céus declaram a glória, Ele reina em majestade Os céus declaram a glória, Ele reina em majestade O firmamento anuncia as obras de Tuas mãos Não há quem se compare a Ti Os céus declaram a glória, Ele reina em majestade Os céus declaram a glória, Ele reina em majestade O firmamento anuncia as obras de Tuas mãos Não há quem se compare a Ti Amém.